Aquele lá é insistente, aquele da coxinha lá lá. Da coxinha lá. Ele está cheirando gás aqui, ó. A gente também. A inteligente, ó, ó. Ele voltou, ele voltou. O negócio caiu e perdeu. Tem o time do Corinthians inteiro aí, hein? O goleiro e tudo. Ele até o... A seleção já... A seleção todinha aí. Uma coisa mais linda do mundo, hein? Só que eles gostam do gelo, hein? A temperatura aqui está triste. Aqui se a gente entrar aí dentro, você fica com frio. Aqui, ó. Só gravar no meio aqui, ó. Está gelado. Está bem frio lá dentro. Pode mandar comprar sardinha que não vai dar, não. Pode mandar comprar sardinha que não vai dar, não. Tem uns que estão até gordos. Tem uns que estão até gordos. Tem uns que não comeu, não. Acho que é aquilo ali, ó. Tem uns que não comeu, ó. Mas ele registrou lá, olha. A verdadeira. Tem uns que estão през Legisladas ao 1954. Ok. Tem uns queir. Tem uns queimtos. Tem uns queir bom. Tem unsong elderly. Tem unselpensions de